A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão de orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. Uma sessão especial realizada pela Assembleia homenageou os 80 anos de existência da União da Mocidade Presbiteriana. A cerimônia foi solicitada pelo deputado Wilson Santos e o deputado Eduardo Botelho presidiu a sessão. O encontro reuniu membros da igreja, além dos jovens da União da Mocidade Presbiteriana. As lideranças do grupo comemoraram a homenagem e mostraram satisfação pelo trabalho social realizado. Nós estamos muito felizes, porque não é sempre que uma mocidade se comemora 80 anos. Então, são 80 anos de história, são 80 anos de muitas gerações que passaram, que marcaram tanto as nossas vidas, como também as vidas das pessoas que ainda viram, com os trabalhos que nós temos feito. Então, é muita emoção quando nós estamos aqui comemorando esses 80 anos de história. E sabendo que até aqui o Senhor nos acompanhou, nos abençoou e o muito Ele ainda fará pela nossa geração. A nossa alegria, o nosso orgulho é de saber que um dia um grupo de pessoas se mobilizou para estar no serviço da igreja presbiteriana como mocidade. Esse grupo, que muitos já se foram, deixaram um legado e nós continuamos esse legado hoje. Então, para nós é orgulho muito grande, realmente. Na sessão, foram entregues quase 50 moções de aplausos. Entre os homenageados, nomes de quem passou pela União, como o vereador Dilemário Alencar. A União de Mocidade Presbiteriana, ela já existe de forma organizada em todo o país há mais de 80 anos. E aqui em Cuiabá, os jovens da Igreja Presbiteriana prestam um relevante serviço à nossa sociedade. Primeiro, através da pregação da Palavra de Deus, levando a Palavra de Deus para milhares de pessoas, fazendo cruzadas evangelísticas, ações de cunho social. Então, acaba ajudando muito o ser humano e a nossa cidade de Cuiabá. Que tudo isso seja feito com o intuito só, de saber que Deus é o Senhor da nossa vida e que a gente depende de tudo dEle. Então, Deus seja sempre louvado. Nós presidimos a Federação das Mocidades. E foi um ano de bastante trabalho, de bastante dedicação, onde nós tivemos congressos, encontros com jovens, em várias cidades e também aqui na cidade de Cuiabá e na cidade de Várzea Grande, os grandes congressos. Fora os que nós participávamos fora. Então, foram dois anos na minha vida, como jovem, assim, muito profícuos, muito preciosos para mim. Então, eu sempre recomendo para os jovens que aproveitar a mocidade é uma das coisas mais importantes da vida da gente. E nós, eu pude ter o privilégio de aproveitar a mocidade minha fazendo o trabalho na igreja. A cerimônia foi presidida pelo deputado Eduardo Botelho. O parlamentar vê a sessão solene como um reconhecimento à contribuição da igreja para Mato Grosso. A forma de nós, da Assembleia Legislativa, reconhecer essa mocidade, essa juventude, que estão fazendo um trabalho em nome de Deus e, sobretudo, trazendo as famílias para dentro da igreja. O trabalho que esse jovem vem fazendo, ele é brilhante e tem que ser reconhecido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Aguardada nesses arquivos. Aguardada nesses arquivos.